Alexandre de Moraes toma decisão chocante envolvendo Roberto Jefferson. O ministro Alexandre de Moraes tomou mais uma decisão envolvendo um bolsonarista. Confira os detalhes neste vídeo do JC Play. O ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, poderá ter a aposentadoria penhorada. O pedido foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, em dois processos que correm na Justiça de São Paulo. Neles, o ex-deputado foi condenado a pagar indenizações por danos morais ao ministro do STF em razões de ofensas. A informação foi divulgada pelo colunista Rogério Gentili, do portal UOL. De acordo com cálculos atualizados, incluindo juros e correção monetária, as indenizações somam, hoje, cerca de R$ 159 mil. Pelo menos R$ 15 mil já foram penhorados pela Justiça nas contas do ex-deputado federal, mas restam os demais R$ 144 mil a serem quitados. Segundo Alexandre de Moraes, em decisão no processo, o pagamento já é aguardado há 15 meses, com o descumprimento de acordo de parcelamento firmado pelo próprio Roberto Jefferson. Moraes pediu que a Justiça determine a Câmara dos Deputados que deposite mensalmente, em uma conta judicial, 30% do valor da aposentadoria recebida por Roberto Jefferson até a quitação da dívida. A aposentadoria, segundo Moraes, afirmou no processo, é de R$ 23 mil. O pedido ainda não foi analisado pela Justiça de São Paulo. A defesa de Jefferson alega que a aposentadoria é um meio de vida do ex-parlamentar, que precisa arcar com suas despesas e da família. Gostou do conteúdo? Deixe o like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal do JC Play para não perder as novidades. Se inscrever no canal do 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 canal Obrigado.